Olá, muito bom dia, grande abraço para você telespectador da TV Mar, canal 525. Estamos começando mais um TV Mar News. Eu, Viderlar Araújo, estarei ao seu lado na próxima hora, trazendo as últimas notícias de Maceió, de Alagoas, no Brasil. E no mundo, com a repercussão das últimas 24 horas. Conosco também o portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas. E através das nossas redes sociais, você tem também ferramentas importantes para a interação com a produção do programa, que tem na direção do jornalismo a Patrícia Barros e toda a equipe envolvida durante a manhã para poder também fazer aquela verdadeira seleção de fatos para colocarmos em evidência dos principais assuntos aqui em Maceió, no nosso estado, obviamente no país e no mundo, para você em casa receber essa informação. Vamos ter entrevistas em estúdios, no estúdio e a participação ao vivo também aqui, durante a nossa programação do repórter Fernando Palmeira, tá certo? Lembrando que hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Nós vamos trazer nesta abertura do programa TV Mar News, os destaques da Gazeta de Alagoas. É isso mesmo, né? 88 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia, que traz em capa como destaque, Lira diz haver diálogo e que ele e Paulo têm obrigação de trabalhar juntos por Alagoas. Em entrevista concedida ontem ao Jornal da Mix, para os jornalistas Marcos Rodrigues e Thaís Cavalcante, o deputado federal por Alagoas, Arthur Lira, trazendo inclusive informações, ele que é presidente da Câmara, e entre esses assuntos ele declarou que, embora não permanente, mantém diálogo com o governador Paulo Dantas e que, apesar de estarem em lados opostos, ambos têm a obrigação de trabalhar juntos pelo estado de Alagoas. Sobre a gestão de Lula, disse que o Ministério é desequilibrado e com acomodação partidária, e que institucional em disparidade, e que o presidente e equipe não têm base sólida e precisam ter paciência e equilíbrio para discutir os temas. Todos os detalhes você encontra na página A3, aqui da Gazeta de Alagoas, tá certo? Bom, população indígena tem aumento de mais de 57% em 12 anos em Alagoas, é o que aponta o IBGE. O estado tem mais de 25 mil índios residentes em 97 municípios. Em Pariconha, são mais de 50% dos habitantes. Esses e outros assuntos você acompanha na Gazeta de Alagoas, credibilidade, compromisso com a notícia, e aqui você já sabe, todas as manhãs estamos sempre colocando em evidência as principais informações. Cidades afetadas pelas chuvas vão receber quase 19 milhões de reais. Ao gás, reduzem 5% o valor do GNV para os postos de Alagoas. Preço do etanol vendido no estado é o terceiro menor do Nordeste. É o que aponta estudo, hein? Isso é também muito importante quando se fala do preço do etanol, porque interfere diretamente no litro do combustível nas bombas em todo o estado. E violência contra a mulher debatida em sessão da Assembleia Legislativa. Lula crava. A Amazônia tem que gerar riqueza, não ser santuário. Preso o homem que matou, queimou e enterrou sua própria esposa. É, rapaz, notícia fortíssima aqui também na Gazeta de Alagoas. Vamos abrir o programa também trazendo o Direto das Ruas da capital alagoana ao repórter Fernando Palmeira, ao lado do Chico Nogueira. Eles, no Parque Shopping Maceió, estão preparando uma emocionante e saborosa campanha para celebrar o Dia dos Pais. E de lá, o repórter Fernando Palmeira chega com uma primeira atração ao vivo aqui na abertura do TV Mar News. É com você, Fernando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começa o Viderla Araújo, o Paizão Parque Shopping. Olha uma festa imperdível que já começou no dia 3. Quem pensa que vai terminar no dia 13, vai não. Vai até o mês todo de agosto. É isso mesmo. Eu vou estar no plural. Festivais para o Dia dos Pais, aqui no Parque Shopping Cruz das Almas. Eu afirio da vida que eu estou. Já represento o Dia dos Pais aqui. Eu também já sou papai há algum tempo e já vovô. Olha, quem quiser me dar um presentinho, viu, moçada de casa? Vem para cá, que aqui está bom. Maravilhoso. Ao lado, estou feliz que estou ao lado de duas xarazes. A Nanda Gomes e a Fernanda Nanda Sturdati, que é a grande marketing do Parque Shopping. E você vai ser convidada especial com esse sorriso que ela nos traz para esses festivais. Festival de churrasco, Paizão, Parque Shopping e outros festivais. Fala que a programação é rica e bonita. E olha o stand só que coisa linda, né? Lindo, né? O Parque Shopping sempre surpreendendo nossos clientes. Esse mês aí dos pais, a promoção Paizão Parque Shopping, ela traz brindes, ela traz sorteios, ela traz festivais. São dois finais de semana do Festival Carnivoria. O dia 19 e 20, 25 e 26, com entrada gratuita. Venham se degustar, deliciar com as carnes maravilhosas, assadores, né? Então, vai estar aqui. E de cervejaria também, não esqueça. Não, e também, a gente já começou a promoção, né? O Compre e Ganhe com a cerveja Rope Bros. São dois tipos de cerveja, a Pilsen e a Light lá. E, enfim, a cada R$ 400, você ganha uma Rope Bros. E a cada R$ 200, você concorre a 10 cervejeiras. Então, tá muito legal, é até final do mês, até durar os estoques. O sorteio não, o sorteio é até dia 13 e o sorteio acontece dia 16. A promoção da cerveja é até final do mês ou enquanto durar os estoques. Um brinde ao amor com muito sabor, promoção Paizão Parque Shopping, você não pode perder. Agora, é bom também dizer que durante toda essa programação tem surpresas e muita música ao vivo. Muita música ao vivo, a gente já começa agora, esse final de semana, com o Happy Hour aqui na loja, pra dar uma animada. A promoção acontece pelo aplicativo Multi, vocês baixem o app e aí você faz o cadastro, você registra as suas notas ali no aplicativo e vem aqui e faz sua troca. Fácil, rápido e simples. Pra convidar o pessoal, é bom dizer a hora que o shopping abre, a hora que começa a abrir a cerveja, a hora também que vai começar aí a parrilha, fazer o churrasco gostoso com essas caras maravilhosas. O convite é com você. No horário do shopping, das 10h às 22h, no domingo de 12h às 22h. A gente está esperando todos vocês, porque desde o dia 3 a gente está com a programação especial. E não esqueça, 19h20, 25h26, Festival Carnivoria, com entrada gratuita no estacionamento G2 do Parque Shopping. Começou no dia 3 e vai até o final do mês. Vem pra cá que a festa dos pais está rolando e muitos prêmios, muitas coisas maravilhosas nas vitrines, nas lojas aqui. É múltipla a informação e a opção pra você levar o presente ou trazer o papai pra presentear aqui no Parque Shopping Cruz das Almas. Onde falou o Fernando Palmeira com as imagens do Chico Nogueira. Pra você que acompanha TV Mar News na sua TV Mar, com o Viderlan, era hoje. Alô, papai Viderlan, é com você. Rapaz, Fernando, e fica fácil, viu, com um pedacinho de carne então, hein, churrasco aí que o Parque Shopping está oferecendo nessa ação que vai envolver realmente a participação de muitas famílias. É indiscutivelmente o lugar que as famílias buscam nos fins de semana, né, para poder também sair um pouco da rotina. E tenho certeza que durante esse período aí, nesta semana que antecede o dia dos pais ou o final de semana dos pais, né, para ser mais objetivo, eu diria que o Parque Shopping vai fazer mais uma vez uma ação que será realmente voltada para toda a família. Parabéns pelo trabalho. Conte sempre conosco aqui da TV Mar Canal 525 para esse tipo de ação. Com essas imagens aí. Olha aí a família reunida. Imagens que o Chico Nogueira mostra aí também. Família ali, né, todo mundo já preparando para poder participar dessa grande ação que vai movimentar bastante, né, e quando envolve churrasco aí, meu amigo, eu vou dizer, o papai aqui, gordinho, gosta bastante, pode ter certeza. Olha, vamos trazer uma notícia triste também aqui na sequência do TV Mar News, né, um condutor de um carro ficou preso às ferragens do veículo após colidir contra uma carreta no bairro Jaraguá e Maceió na manhã de hoje. Essas informações que nós estamos trazendo, né, com essas imagens, aí vai trazer para você também uma proporção de que tudo realmente trouxe para a vida desse cidadão. Imagens fortíssimas, o carro totalmente destruído, né, as ferragens ali totalmente retorcidas e as imagens trazem também a ideia de que é possível ver o corpo de bombeiros e o serviço de atendimento móvel de urgência realizando esse socorro. Segundo testemunhas, o carro seguia na contramão quando foi atingido pela carreta. A vítima, identificada como Adriano, foi levada em seguida ao Hospital Geral do Estado. O condutor da carreta não ficou ferido. Ainda não temos informações sobre o quadro de saúde do condutor desse carro, né, o veículo Palio, que na manhã de hoje, em Jaraguá, acabou aí se chocando com a carreta. Segundo testemunhas, vinha pela contramão. Bom, ainda não dá para poder falar a respeito do assunto, com certeza, se tinha indícios de embriaguez, mas tenho certeza que você em casa é um dos primeiros momentos que você pensa. O carro vem pela contramão. Colidir com a carreta ou é sono demais ou realmente algum problema de saúde que o condutor acaba passando. E muitas vezes também por ingerir bebidas alcoólicas. E por mais que existam campanhas, né, todos os dias nós estamos trazendo fatos aqui no TV Mar News, a Porlani Santos está trazendo aqui sempre em sua apresentação esse tipo de registro que parece não ter fim. As pessoas insistem em cometer crimes no trânsito e acham que essa situação não pode provocar riscos até a própria vida, o que é lamentável, né? E mais um acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Desta vez, um caminhão colidiu contra um poste, complicando o trânsito na avenida Durval de Gós Monteiro. Imagens também fortes, né, do caminhão. Um acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã na entrada do bairro Petrópolis, aqui em Maceió. Segundo o condutor do caminhão, identificado como Davi, outro veículo fechou sua passagem provocando a batida. Ele não ficou ferido. Em nota, a Equatorial disse que uma equipe foi destinada ao local para recompor os danos com a rede elétrica que foi desligada por motivos de segurança também. Bem, a agilidade da Equatorial nesses momentos também precisa ser destacada. Tivemos duas colisões durante o final de semana que envolveram também o lado de danificação de postos, né, desses condutores de energia que são fundamentais para a prestação de serviços na sociedade. E com esse acidente na manhã de hoje, muitas vezes, né, por ser muito cedo, as pessoas também desprezam, né, a questão da atenção. Ah, não, está ali a pista livre, né, então vou tentar fazer alguma ultrapassagem, alguma conversão proibida e acaba, muitas vezes, sendo surpreendida por esse tipo de situação. E que, graças a Deus, apenas danos materiais. E para fechar esse giro com as últimas informações, né, um forte incêndio atingiu uma residência no bairro do Climabon, na parte alta de Maceió, na tarde de ontem. Nas filmagens que circularam nas redes sociais, é possível ver uma densa fumaça e a movimentação do corpo de bombeiros no local. O imóvel ficou comprometido, mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. São imagens fortes também, e parabenizando, né, o trabalho desses corajosos agentes do corpo de bombeiros militar, que são responsáveis por garantir a segurança, salvar a vida de muitas pessoas. E esse incêndio acabou também gerando muita movimentação ontem no Climabon, na parte alta de Maceió. Essa fumaça extremamente tóxica e que coloca riscos à saúde. E aí é importante colocar que a ação imediata do corpo de bombeiros e no processo de evacuação também de muitos curiosos, que hoje se preocupam em utilizar aparelhos celulares para poder registrar e ganhar notoriedade nas redes sociais, ao invés de se proteger, isso acaba também sendo uma ação educativa e imediata que ajuda a salvar vidas. Mais uma vez, parabéns ao Corpo de Bombeiros Militar. Eu tenho o prazer de conversar agora aqui no estúdio com a Fabiana Fernandes, que é supervisora do CIE, o Centro de Integração Empresa, Escola CIE, maior ONG de inclusão e empregabilidade do país, promove hoje uma maratona de vagas de estágio e aprendizagem em diversas unidades pelo país. Em Maceió serão 32 vagas, sendo 30 de estágio e outras duas de aprendizagem. Para isso, nós recebemos com muito prazer a Fabiana Fernandes para poder trazer detalhes. Fabiana, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Vamos falar dessa prestação de serviço para a sociedade, que é muito importante, né? É verdade. Bom dia. Bom dia. Como você diz, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. O CIE tem quase 60 anos com essa missão maravilhosa de fazer com que jovens entrem no mercado de trabalho através de dois programas legalizados, ambos com legislação específica, legislação federal, que é o programa de estágio e o programa de aprendizagem. Então, hoje, dia 8 de agosto de 2023, nós mudamos o nosso posicionamento, mudamos nossa marca, mudamos o nosso portal com essa visualização de que a gente precisa estar mais perto do jovem, precisa estar mais perto daquele público que nós atendemos. Então, é um portal mais fácil, uma navegabilidade melhor, totalmente intuitivo, tanto para empresas como para estudantes e nada melhor do que celebrar esse dia, oportunizando para esses que nos procuram diariamente. Então, a gente está lá na Avenida Rótere hoje, em Arapiraca, lá no Shopping de Arapiraca, disponibilizando essas oportunidades tanto para os estudantes que estão interessados em programas de estágio, como para aqueles que estão interessados nesse primeiro contato com o mercado de trabalho através do programa de aprendizagem. Agora, Fabiana, quais as áreas de estágio que serão disponibilizadas aqui para Alagoas? Então, hoje a gente está com oportunidades na área de Direito, Administração, Ensino Médio. É bom ressaltar que para essas vagas de estágio, os jovens, eles devem ter a partir de 16 anos e que estejam com frequência e matrícula em escolas de Ensino Médio e Ensino Superior. Pode ser pública ou privada? Pode ser pública ou privada, tá? O que tem que se observar aí é essa matrícula e frequência. Para o aprendiz, ele tem que ter de 14 a 24 anos e um dado que a gente sempre gosta de colocar, né? É a primeira oportunidade, é esse primeiro contato com o mundo do trabalho. Então, na escola, ele está vendo a parte teórica e no estágio na aprendizagem, ele vai ver a parte prática, né? Então, é a diminuição da distância entre saber e fazer. Então, hoje a gente está recebendo esses meninos lá no CEE, né? A partir de 7 e meia da manhã já tinha fila lá e a gente fica muito feliz porque nos mostra que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Só para que você tenha uma ideia, a gente insere por ano mais de 300 mil jovens no mercado de trabalho, né? Somos a maior ONG da América Latina que trabalha com essa questão da inclusão de jovens no mercado de trabalho. Então, é uma responsabilidade nossa fazer com que mais e mais empresas tenham essa percepção de que elas precisam oportunizar, elas precisam formar os seus futuros profissionais. Então, muitas vezes a gente escuta que eu tenho oportunidade, mas não tenho pessoas qualificadas. Que tal começar com um programa de estágio? Que tal começar com um programa de aprendizagem onde você vai ter a possibilidade ali de formar os seus futuros profissionais? Hoje, quando a gente chega nas empresas que perguntam, você conhece o CEE? Você conhece o programa de estágio? Conhece o programa de aprendiz? Que o gerente, o supervisor, o diretor diz, eu comecei a minha vida profissional ou no estágio ou na aprendizagem. Então, isso é muito legal para a gente. Faz com que a gente perceba que realmente é a oportunidade que ele tem de aprender. Aprender enquanto estuda, aprender com uma legislação que regula todo o processo. Então, por exemplo, para o programa de estágio, ele tem uma bolsa, ele tem um auxílio transporte, ele tem um termo de compromisso de estágio. As atividades devem ser compatíveis com o contexto básico do curso que ele está na faculdade. E o aprendiz é a carteira assinada. Então, ele está tendo, a partir de 14 anos, a possibilidade de aprender e ter a sua carteira assinada com o depósito do INSS, o depósito do FGTS, o vale-transporte. Então, tem coisa melhor do que aprender e ainda ser remunerado? Não tem coisa melhor mesmo. Agora, Fabiane, falando um pouquinho a respeito da distribuição dessas vagas. São 30 vagas de estágio e duas para aprendizagem aqui em Alagoas. Só que muita gente tem dúvidas do que é estágio e do que é aprendizagem. Qual é a diferença? A grande diferença é a questão, o programa de estágio não há o vínculo empregatício e o programa de aprendizagem há o vínculo empregatício. Ambos os programas estão direcionados para jovens. Só que, para empresa média e grande, existe a obrigação da contratação de aprendizes. Então, o Ministério do Trabalho vai lá e faz a contabilização de 5% a 15% em relação ao número de funcionários que ele puxa pelo Cagede. Então, médias e grandes empresas têm a obrigação de contratar aprendizes. O programa de estágio não há vínculo empregatício e as empresas contratam se elas percebem a grandiosidade do programa. Então, a grande diferença é essa. Um tem vínculo empregatício e o outro não tem. Mas ambos possibilitam que esse jovem tenha esse primeiro contato com o mundo real do trabalho. Um dos maiores desafios também, Fabiane, para os jovens é chegar no mercado de trabalho para concorrer a algumas vagas de emprego com experiência. E, na verdade, os estágios que o CEE promove, essas vagas, podem ser inseridas também como um ponto de experiência para esses jovens em uma concorrência, em um mercado de trabalho bastante competitivo como é hoje? Perfeita a sua colocação. A gente escutava muito isso dos jovens. Quando eu ia procurar uma oportunidade de trabalho, a empresa não me dava porque ele exigia que eu tivesse experiência. E como é que eu vou ter experiência se eu não tivesse a primeira oportunidade? Então, respondendo a sua pergunta, sim. Tanto o programa de estágio como o programa de aprendizagem possibilita que você tenha essa experiência do mercado, consiga aliar teoria e prática, consiga aprender errando. Você está ali sendo orientado. Na escola você tem a teoria, na empresa você tem a prática. Então, você está sendo moldado para se transformar num profissional de excelência. Falando de cadastros de estudantes e jovens, o CIE Alagoas tem quantos hoje inscritos, inseridos nesse cadastro, Fabiana? São mais de 30 mil jovens aguardando uma oportunidade de estágio de aprendizagem. E você veja a distância ainda. Hoje nós temos pouco mais de 4.500 ativos em estágio aqui em Alagoas e 1.500 na aprendizagem. Então, você veja como a gente ainda tem um longo trabalho pela frente, da conscientização das empresas para que elas deem essa primeira oportunidade, tá? Aqui em Alagoas a gente atende em Maceió, na antiga Avenida Rótere, hoje é Mendonça Júnior, em Arapiraca no shopping, lá de Arapiraca. Shopping Garden. Shopping Garden. A gente funciona todos os dias, todos os dias, das 9 às 16 horas, sem fechar para o almoço. Lógico que com o nosso portal, esse atendimento, por se tratar de jovem, eles preferem fazer pelo portal, enfim. Mas hoje a gente vai estar de 10 até as 15 fazendo esse encaminhamento, vai lá no CIE, se não tem o cadastro, já faz o cadastro e de acordo com o perfil, ele já vai ser encaminhado para o processo de seleção nessas oportunidades ofertadas. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Fabiana Fernandes, ela que é supervisora do CIE Alagoas. Olha, tem vaga de estágio, tem vaga de aprendizagem também, ou seja, ótimas oportunidades. 30 mil jovens aproximadamente cadastrados aqui no CIE Alagoas. Agora, sou empresário e quero firmar uma parceria com o CIE. Quais são os caminhos que preciso percorrer, Fabiana? O empresário, ele também pode recorrer ao nosso portal, que é o cie.org.br, mas se ele preferir, ele pode ir em uma das nossas unidades, aqui em Maceió, em Arapiraca. A gente vai fazer um contrato muito simples, de acordo com o que a legislação de estágio fala, ou então de acordo com o que a legislação de aprendizagem fala, e a partir daí ele vai abrir as oportunidades. E aí a gente sempre gosta de dizer, olha, o perfil que você vai solicitar, não pode ser um perfil muito elaborado, porque são meninos em busca desse primeiro contato. O que a gente vai observar aí? Se ele está na metade do curso, morar próximo da empresa, ou morar próximo da faculdade ou da escola, para que essa localização seja melhor. Então vai no CIE, faz esse contrato e a gente já encaminha esses meninos. Lembrando que o contrato de aprendizagem e o contrato de estágio, ele pode ter a duração de até 24 meses e durante esse período você tem aí um tempo grandioso para a formação desse profissional. Agora, Fabiana, vamos falar um pouquinho, vamos mostrar o site, né, pessoal? Vamos mostrar o site aqui do CIE, já que a Fabiana está falando, né? De cara nova, né? De cara nova. Parabéns pelo layout, inclusive. Obrigada. Layout bem jovem, né? Muito moderno. Fabiana, vamos falar um pouquinho a respeito das dificuldades das empresas, que muitas vezes elas gostariam de firmar essa parceria, mas você citou aí a legislação. O que é que, na verdade, quais são os itens considerados imprescindíveis para que uma empresa possa firmar essa parceria? Então, a gente gosta sempre de colocar isso, né, principalmente para o programa do estágio. Ah, não tem vínculo empregatício, então eu vou colocar um jovem aqui de 16 anos sem contrato e ele vai fazer o processo. Não, você está burlando a legislação. Se você realmente entende o programa de estágio, o programa de aprendizagem como uma oportunidade de formação, você tem que seguir as regras do que a legislação coloca. Por exemplo, para o programa de estágio, jovens a partir de 16 anos. Esse jovem tem que ter vínculo e frequência, matrícula e frequência, na instituição de ensino, que pode ser ensino médio, os últimos anos do EJA ou o ensino técnico superior. Para o ensino técnico e superior, tem que ter compatibilidade entre teoria e prática. Então, se é um menino de direito, ele só pode desenvolver atividades da área jurídica. Se é um menino de ciências contábeis, só atividade da área de contabilidade. Porque se ele não obedece a essas regras, o contrato vai ser desvirtuado e ele pode ter problemas futuros com a justiça do trabalho. Um outro ponto interessante, carga horária. A legislação disse que não pode exceder 30 horas semana e 6 horas dia. Então, veja que ela amarra o dia e amarra a carga horária semanal. Tem que ter um supervisor que tenha formação ou experiência profissional para orientar esse jovem. A partir do momento em que eu assumo a responsabilidade de formação, então eu tenho que pelo menos conhecer sobre aquela área para realmente formar aquele jovem. Tem que ter uma remuneração, que a gente chama de bolsa auxílio, e um auxílio de transporte, mas esses valores não são definidos pela legislação. Então, cada concedente de estágio, ela vai pagar ali de acordo com a sua realidade financeira. Tem direito ao recesso de 30 dias. Então, legal também, depois de 12 meses de contrato, ele vai ficar em casa e vai receber a bolsa auxílio. E, ao término do contrato, ele vai responder ali um relatório de estágio para fazer a avaliação daquele estudante. Para a gente, é muito satisfatório no final do ano, quando esses contratos são encerrados e a empresa liga para a gente para dizer, ó, aquele estagiário foi efetivado. Então, realmente, dever cumprido. A gente conseguiu o que a gente queria, com que ele tivesse essa efetivação. Mas, mesmo que isso não ocorra, como são os casos de estágio nos órgãos públicos, ele vai estar preparado para o mercado. Então, volta aquela sua pergunta, a questão da experiência. Ele adquiriu experiência durante esses dois anos de contrato e agora está pronto para ir para o mercado. Fabiana, eu gostaria de agradecer. Fabiana Fernandes, eu gostaria de agradecer a sua participação. Vamos reforçar, então, esse mutirão. Fique à vontade, está certo? Para utilizar nosso espaço. Parabéns pelo trabalho do CIE Alagoas. E conte sempre conosco, né? Não precisa nem dizer, você já é da casa, né? Portas abertas, está certo? Então, gente, eu espero todo mundo lá. Hoje, a gente já começou a partir das 10 horas. Vamos até as 15 horas. Portas abertas para receber você, que é estudante, que tem a partir de 14 anos e que tem essa visão de que precisa ter um futuro melhor. O CIE está aqui para lhe apoiar e para fazer realmente com que você tenha um futuro diferenciado. Aqui em Maceió, a gente está lá na Avenida Rótere 1190 e em Arapiraca também, de 10 às 15, no Shopping Garden. Espero vocês. Fabiana Fernandes, ela que é supervisora do CIE Alagoas, trazendo muita informação quando se fala de vaga de estágio, de aprendizagem. Então, trazendo sempre esse reforço aí para você, jovem, para você, estudante. Olha, muito bacana essa oportunidade. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, mostrando o site. Temos ainda aí a possibilidade. Vamos colocar, então, nessa passagem aqui de bloco, né? Para o intervalo e depois, no segundo bloco do TV Mar News, nós vamos trazer muita informação ainda com a participação em estúdio ainda hoje do advogado Bruno Calado com o Penal News. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.